gente da cachoeira para casa estou indo embora lá a cachoeira para vocês verem dar uma visão da cachoeira vamos dar uma visão aqui da cachoeira gente o peito ó é isso aí aqui ó tem um espaço bem grande aqui onde a família vem para cá final de semana tem gente de gente aqui muita gente vem para cá final de semana ok muita gente vem para cá final de semana e curte aqui né aqui é lindo é uma natureza pura aqui é natureza mesmo é cachoeira certo nós estamos indo embora para casa agora nós estamos na trilha da cachoeira agora agora a gente vai embora para casa ok sempre mostrando alguma coisa tem vários lugares para você sair aqui ó olha lá tirei ele para cima também ó vendo mostrando para vocês aqui mais um pouco da natureza né e temos uma placa aqui também ó gente ó tá vendo tá vendo cuida e proteja e valoriza a natureza você faz parte recolhe o lixo e deposite na na lixeira na entrada da trilha para a coleta pública tá vendo agora nós vamos andar um pouco aqui gente né olha lá as arvando aqui ó alto aqui ó né é isso aí gente aqui é muito bacana muito bacana mesmo aí é tinha umas pessoas lá na cachoeira né é mas agora aqui ó na trilha agora tá eu e deus vamos dar um pouquinho aqui mostrando para vocês aqui mais um pouco da natureza certo gente aqui é muito bacana o lugar vai mostrando para vocês aqui ó olha lá olha aí olha que bacana gente olha aí aqui é a natureza pura gente muito obrigado pelo carinho de vocês pelas mensagens que eu venho recebendo de vocês aí né e são tantas mensagens tantos é nossa só deus mesmo é muito obrigado eu agradeço a vocês demais da conta gente muito obrigado pelas mensagens pelo carinho de vocês e também que vocês curtir meus vídeos certo e seja mais um seguidor da gente ok é muito obrigado por eu entrar na casa de vocês através do celular de vocês e por vocês curtirem meus vídeos muito obrigado mesmo e lembrando também que meus vídeos a família toda pode curtir meus vídeos desde criança até o idoso todo mundo pode curtir o vídeo ok meus vídeos não tem sacanagem não tem molecagem é só assim natureza e as coisas bacanas que eu mostro ok aí gente aqui ó tipo assim sabe quem dá mais valor num negócio desse aqui igual aqui engarranchou até a hora que eu vou falar engarrancho e assim quítijinho e da tarde